Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a US$ 38.600. Bitcoin que continua dumpando e chegou até aí abaixo dos US$ 38. Hoje, meu principal objetivo é atualizar esse price action te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e qual a minha estratégia no momento. Afinal, será que vem um apocalipse por aí? Vamos discutir no vídeo. Bem-vindos a Investidor Maderno. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Se você ainda não conhece a Binance, eu fortemente recomendo que você crie a sua conta nos primeiros links na descrição. No primeiro link você vai ter 20% de desconto nos seus traders no spot e no segundo link 10% de desconto nos futuros. Mas se for operar os futuros, estude muito e você pode começar nas playlists aqui no canal. Tem vídeos bem importantes para traders, em especial traders de futuros. Tranquilo? Hoje, nosso objetivo vai ser falar um pouquinho aqui do Bitcoin começando no 4 horas, tá bom? Vamos começar a falar sobre esse suporte que a gente tem aqui e zonas que a gente está acumulando. Além disso, vamos falar das nossas resistências e o que a gente precisa fazer para retomar a alta. Também vamos falar um pouco sobre o S&P que abriu com um gap de baixa aqui, caindo quase 0,5% hoje, tá bom? Não foi uma abertura legal. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso e também vamos fazer uma atualização dos nossos indicadores de sentimento, tá bom? Onde tivemos oportunidades de acumulação, aí nas últimas horas e dias e também onde a gente começa a ter oportunidade de distribuição. Tranquilo? Então, antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixe aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Não esquece também de ativar o sininho, tá? Tem muita gente falando que não tá conseguindo acessar os vídeos, o YouTube não tá avisando. Então, ativa o sininho, tá bom? E se você não for notificado, lembra, antes de meio-dia e antes de 9 horas tem vídeo, tá? Meio-dia e 9 horas da noite. Dias de semana, 2 vídeos por dia. Final de semana, 1 vídeo por dia. Beleza. Investidores, vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouco do Bitcoin, tá? E no 4 horas, sem dúvidas, essa nossa correção, na minha visão, tá dando oportunidades para a gente acumular. Tranquilo? Por quê? Porque a gente tem, sim, uma zona de suporte importante abaixo aqui do preço, tá bom? E é uma zona onde, sem dúvidas, eu tô de olho para acumular, tá bom? Essa região que se a gente traçar do fundo aqui, olha só, o nosso Fibonacci a gente tá batendo certinho em 0,618, ou seja, uma potencial zona de acumulação, sim, na minha visão. Se a gente passar o Fibonacci também desses 36, a gente pode ver que a gente já tá em 0,786. Ou seja, eu acho que a gente tá numa zona de confluência aqui e uma zona de suporte para o nosso BPVR também, tá? Então, eu acho que sim, a gente pode acabar tendo compras aqui, mas a gente precisa entender que a análise de sentimento não tá muito bonita, tá? Então, nesse momento, eu tô bem menos exposto do que eu pensei que eu estaria com o preço em 38 mil dólares. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso quando a gente começa a falar da análise de sentimento aqui. Mas lembre-se, a gente tem essa zona de suporte aqui entre os 38 e os 36, e se perder os 36, provavelmente teremos problemas, tá? Começou a fechar aqui abaixo dos 36, o RAN, provavelmente a gente vai ter queda mais significativa para ir testar o fundo nos 33 mil dólares e não sei se segura, tá bom? Afinal, não acho que é um fundo tão significativo assim. Então, toma cuidado, tá bom? Eu acho que a gente sim tá em momentos de exposição, a gente tá em extremo medo, a gente tá em zona de suporte, mas a gente precisa entender o curto prazo para não se expor demais e acabar perdendo a valorização do Bitcoin por não aguentar segurar ele, não ser paciente para segurar ele nesses períodos de baixa, tá bom? Então, acumula, mas acumula sempre pensando num gerenciamento de risco eficiente para você sobreviver no mercado, beleza? Continuando aqui, indo para o 15 minutos, a gente pode entender que o preço deu uma consolidada aqui, né? Nesse momento, a gente já vai ter uma zona de resistência significativa a partir aqui desses 39 mil e 300, tá bom? Não vai ser tarefa fácil a gente romper. Lembra que a gente deixou muito volume nesses fundos, então, nesse momento, eu já fico de olho para distribuições a partir dos 39 mil e 400 até esses 41 mil dólares. Romper os 41 mil dólares, cara, o primeiro ponto aqui importante que a gente teria que romper para começar a acreditar um pouco mais no Bitcoin. Se a gente tiver esse rompimento para cima com o sentimento melhorando, a gente pode ficar mais otimista, tá bom? Então, se você é mais conservador, cara, espera pelo menos esse rompimento para cima, tranquilo? Mas, se você, como eu, também quer acumular Bitcoin comprando mais barato, tem uma estratégia para isso, tá? E a minha estratégia, sim, eu acho que a gente teve oportunidades para acumular, tá? Vamos começar a falar um pouco da análise de sentimento aqui. Como vocês podem ver, nas nossas quedas aqui, primeiramente, testando os 38 mil e 500 e depois, abaixo dos 38, a gente teve muitas vendas a mercado e muitas liquidações, tá bom? Para mim, zona de acumulação, sem dúvidas, tá? Assim como nesse momento, quando a gente começa a subir e já tem muita compra, mercado acima e até mesmo umas liquidaçõezinhas aqui, é a zona de distribuição, tá bom? Independentemente do seu preço médio aqui, quando a gente tem essas oportunidades, a gente deve, sim, sair, tá bom? Lembra, a gente tem uma estratégia para acumular Bitcoin, mas a gente também tem que ter uma estratégia para distribuir, né? Se a gente não distribuir, a gente nunca vai assumir lucro, nunca vai colocar dinheiro no bolso. Então, lembra, beleza, tem uma estratégia para comprar, mas tem uma estratégia para gerenciar o seu risco e uma estratégia para você vender nos momentos corretos, tranquilo? Continuando aqui e atualizando os indicadores, a gente pode ver que, nesse momento, a gente tem o long short ratio acima de 2 ainda e o CVD subindo, o que não é algo positivo, tá bom? Esse é um dos fatores para não me deixar ficar tão exposto no Bitcoin nesse momento e manter, no momento, 5 shorts, tá bom? Estou em 5 shorts aí para contrabalancear a minha exposição no Bitcoin nesse momento, tá? Também estou no longo da dominância. Todos os shorts bateram alvo, né? Esse final de semana aí, obviamente, com aquela do Bitcoin difícil, alguma não bateu alvo. Mas eu estou mantendo parte aí como uma estratégia de proteção, já que eu estou exposto nesse momento. Tranquilo? Continuando aqui e falando um pouco sobre onde as instituições estão colocando ordens. Como vocês podem ver, a gente tinha bastante ordem aqui entre os 38 e os 37 e, no momento, não tem muita ordem mais, tá? Então, se a gente vier aqui e perder os 38, toma cuidado, provavelmente, a gente vai ter quedas mais significativas e vamos aí abaixo dos 37 mil dólares, tá? Então, toma cuidado aqui com o rompimento dos 38, dessa zona de suporte no curto prazo que a gente assumiu aqui a partir desses 38,400 que a gente está pensando agora e os 38 mil dólares. Tranquilo? Então, continuando, né, pra finalizar, falando um pouquinho sobre o S&P 500. Como vocês sabem, o S&P 500 vem numa tendência de baixa, tá? E como vocês podem ver aqui, a gente abriu com um gapzão de baixa, tá? Fazer tempo que eu não vi um gap abrindo no domingo com uma queda tão forte. Então, isso não é bom, tá? Isso gera pra gente incerteza e se a gente continuar essa queda no S&P amanhã, o que parece que será, o que vai acontecer, isso pode afetar diretamente o Bitcoin e a gente pode cair mais. Então, toma cuidado, né? Lembra que, nesse momento, os ativos de risco estão extremamente correlacionados, né? Não adianta nada a gente se expor demais em Bitcoin, em ações, sendo que está tudo correlacionado, né? Então, a gente precisa entender essa exposição e ser, na minha visão, mais conservador nesse ano aí de extremas incertezas globais. Tranquilo, investidores? Cara, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever, caso eu não esteja inscrito. Deixa aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Pra finalizar, falando um pouco sobre ordens vendedoras, também não tem muita coisa, tá? Tem um pouquinho aqui a partir dos 39, então talvez a partir dos 39 já seja uma zona de venda pra gente, tá? Depois só tem ali nos 40 mil, sem muita ordem acima, diferente do que estava aqui antes. Olha só, difícil, seria difícil realmente passar. Pelo menos tiraram essas ordens nesse momento, vamos ver se o Bitcoin consegue demonstrar força aí nas próximas horas, tá? Então lembra, acumula, se expõe ao Bitcoin, mas com responsabilidade, tranquilo? Então é isso, um forte abraço e até amanhã, antes de meio-dia, tem vídeo. Até lá.